Esse vídeo é dividido em diferentes partes. Veja na descrição ou na linha do tempo qual parte interessa e pode pular para ela. Pessoal, para falar da utilização sobre canhão, pódio de canhão e lançamento de foguetes no F4, eu tenho que explicar algumas coisinhas antes para você. Você não pode utilizar o F4 esperando ter grande precisão para esse tipo de armamento. Isso aqui não é um A10. Mas, existem umas formas que você pode ajudar a regular para melhorar a precisão. Eu estou falando de você colocar o retículo do F4 no modo Airt Ground, AG, e ajustar o Muse, que você vai colocar esse retículo para cima e para baixo. Não existe um manual dizendo velocidade, altitude, ângulo de ataque que a gente faz, por exemplo, para calcular o lançamento de bomba, mas isso não tem para metralhador e nem tem para canhão. Desculpa, não tem para metralhador, não tem pódio de canhão e não tem para foguete. O que eu fui fazendo, eu fui testando o que eu achei melhor para mim, o que pode ser que talvez não seja melhor para você, dependendo da velocidade, ângulo de ataque e altitude que você tiver na hora de fazer o disparo desses armamentos no F4. Então, como é que eu fui chegando no melhor para mim? Eu coloquei o F4 nessa pausa ativa, acionei, por exemplo, o canhão e fui atirando. Eu vi onde os tiros caíam. Ah, beleza, caiu ali. Espera aí que está tirando muito rápido, deixa eu baixar. Eu atirava o canhão, vi onde ele estava caindo. Ah, caiu ali. E eu ajustava o retículo de Mews, mais ou menos ali. Ah, beleza, 58. Mas eu estou muito longe, quando eu estiver mais perto, o Mews é maior. Digo, eu ajustava o Mews para lá. Depois, eu ativava os podes de canhão. Daí eu disparava. Para, para, para. Para. E via onde caía. Daí eu ajustava. Ah, eu achei aqui para podes de canhão, 26 é melhor. Depois, eu utilizava foguete. Então, vamos ver onde os foguetes vão cair. Caiu um pouco mais para cima. Então, eu ajustava o Mews, mais ou menos, onde os foguetes caíram. É, 15 graus. Então, eu fui fazendo esses ajustes e vendo o que era melhor para mim, na forma como eu atacava. Se você quer ter precisão com o F4 para esses armamentos, você vai ter que fazer o seguinte. Você vai ter que atirar o monte. E ganhar precisão através da quantidade de disparos. É a melhor forma que eu achei de você acertar os alvos com o F4. Para atirar com o canhão contra alvos no solo é muito simples. Você vai ligar o Master Arms, vai selecionar a opção Gun. Vai selecionar a taxa de tiro, alto ou baixo. Eu vou deixar abaixo. HUD, você vai colocar em Air to Ground e colocar em 30 milis, mils. Que é o que eu fiz, eu achei melhor para mim. Vou desligar o piloto automático. O alvo... Está no centro daquele círculo. E o que eu vou fazer? Eu vou fazer um Strafe, né? Eu vou atirar de baixo para cima para fazer uma linha de tiro. E para atirar, eu seguro o botão de Trigger. Tá bom, Jester. Os três caminhões pegando fogo. Super simples. Agora eu estou com os pods de canhão. E se você observar, eu estou nas estações centrais e laterais. Para ativar essas estações e poder usar, ligo o Master Arms. Ligo a posição externa centrais, onde estão os pods. O HUD coloca em Air to Ground. E o que eu achei melhor, colocar em 20 mils. Para ajustar o HUD. Agora, eu vou desligar o piloto automático. O alvo... Está ali embaixo. Você alinha com ele. E vai meio que no olho, assim, tentando acertar. Sempre fazendo um Strafe. Uma linha de tiro vindo de baixo para cima. Para você ter certeza que vai pegar o alvo que você quer. E atira para caralho. Aperta Trigger. Os três caminhões destruídos. Vamos ver agora o emprego de foguetes. Agora eu vou ensinar como atirar com foguetes. Eu estou com essa configuração de foguetes. Três pods de foguetes na barriga central. E três em cada estação da asa. Para a gente ativar os pods de foguetes. Vamos ligar o Master Arms. Selecionar as posições que temos os foguetes. Nessa chave, vamos girar para a posição Direct. Nessa chave, deixa na posição Rockets. Você também vai poder escolher quantos foguetes disparar na hora que apertar o Bulb Button. Então, um, dois, três, quatro, até dezoito. Então, você apertou o botão uma vez, vai disparar doze se você selecionar. E temos também Pares, Singles, que é apenas um, e C, que é Contínuos. Enquanto você segurar o botão, vai disparando. Eu recomendo, se você não tem muita certeza, deixar em Pair. Cada vez que apertar o botão, vai lançar um par de foguetes. Mas, eu vou deixar no C, Contínuos, para ir disparando. HUD, põe na posição AG, coloca 15.000, que foi o que eu achei melhor para poder acertar os alvos. Os alvos estão ali embaixo, vou desligar o piloto automático, manobrar para ir no alvo, mergulho em direção ao alvo, e você vai fazer que nem foi para disparar os canhões. Você faz um strafe de baixo para cima, mirando nos seus alvos. Sucesso! 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 Isso aí, desse segredo, só praticar. Espero que tenha gostado mais desse vídeo, eu vou encerrar por aqui, fazendo agradecimento aos assinantes membros desse canal, que ajudam a trazer continuamente esses vídeos para todo mundo. E vamos voar! Gostaria muito de agradecer a todos os membros assinantes do canal, que ajudam continuamente a trazer esses vídeos a todos vocês. Se você quer saber como se tornar membro parceiro do canal e aparecer nos futuros vídeos ao meu lado, clique no botão de baixo desse vídeo. Seja membro! Obrigado a todos, e vamos voar!